O circuito já ficou coberto de borracha depois do treino, mas ainda vai ser uma sessão difícil para os pilotos na disputa pela Poli. Bem-vindos ao treino de classificação do Grande Prêmio da França. A competição está esquentando, pois chegamos ao treino classificatório de hoje. Tivemos alguns tempos impressionantes durante os treinos livres. Anthony Davidson, você acha que podemos esperar um nível parecido de talento durante a classificação de hoje? Estou torcendo por isso. A competição está muito acirrada. Acho que vamos ter tempos muito próximos hoje. Mas é bom lembrar que o treino livre não é uma busca por voltas rápidas. É sobre otimização, sobre confirmar as decisões. Ninguém esquenta muito com um errinho aqui ou ali. Mas no treino classificatório, tudo muda. Você precisa da volta perfeita ou vai pagar por isso. Pode acreditar, a pressão é monumental. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Fantástico! Você conseguiu a cobra!